O Supremo mostra as suas unhas e revela um perfil perigoso que faria um vândalo em Brasília parecer um golpista amador brincando com estalinhos. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Na década de 30, o jurista austríaco Hans Kelsen se envolveu em um debate com seu antigo rival, o nazista Carl Schmitt. Schmitt defendia que o guardião da Constituição deveria ter origem política, argumentando que era na política que emergiam as soluções para combater o mal. Hans Kelsen era conhecido por sua teoria pura do direito, onde alertava sobre os perigos da concepção de bem e mal. Para Kelsen, somente um debate democrático poderia construir as leis, e aos juízes não cabia o julgamento baseado em conceitos de bem e mal, mas apenas a observância estrita da lei. Ele entendia que o guardião da Constituição deveria estar o mais distante possível da política, pois as paixões deturpam por natureza o conceito de bem e mal. Em sua obra, Kelsen argumenta que o direito deve ser compreendido e aplicado de maneira objetiva, livre de influências externas, incluindo as morais, políticas e pessoais. Ele defendeu a ideia de que a ciência do direito deve ser independente de questões éticas ou morais, concentrando-se apenas no que é estabelecido pela lei. Essa abordagem visa garantir que o direito seja aplicado de maneira consistente e imparcial, baseado em princípios jurídicos e não em opiniões subjetivas do juiz sobre o que é certo ou errado. Essa visão é fundamental para o conceito de Estado de Direito, no qual as decisões judiciais devem ser baseadas na lei e em princípios jurídicos pré-estabelecidos. Assim, assegura-se que as leis sejam aplicadas de maneira uniforme e previsível, um pilar fundamental para a justiça e a ordem legal. Infelizmente, Kelsen perdeu esse debate, mas não pela força dos argumentos, apenas pela força. A teoria que triunfou na época foi a de Schmitt, devido à ascensão do terceiro Reich alemão. Kelsen, de origem judaica, foi forçado a fugir para os Estados Unidos. Ele escreveu muitos livros e sua teoria sobre a inconstitucionalidade veio a ser adotada expressamente no Brasil em 1998, com a Lei nº 9.868, onde no seu artigo 27 afirma-se. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem a eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Infelizmente, por várias vezes, no STF, usou um fórceps para largar o conceito de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Sem controle, alguns ministros viraram políticos e estão seguindo a linha equivocada do nazista Carl Schmitt, principalmente quando falam que são as forças do bem. Como afirmei muitas vezes, a história não é cíclica. Entretanto, o comportamento humano é bastante previsível. A PEC, para limitar o avanço despoderado dos ministros do Supremo, passou pelo Senado. E uma reação venenosa emergiu da mais alta corte. Como se fosse um revolucionário bolivariano, Gilmar Mendes afirmou que o Supremo não é uma casa de covardes. Barroso e Moraes também se manifestaram contra o Legislativo. A jornalista Eliane Cantanhede é conhecida por seus misteriosos contatos. E no Twitter, ela afirmou Ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jax Wagner, contra eles. Depois de toda resistência ao golpe bolsonarista. O recado é Ou Jax Wagner sai ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Nesta simples frase, os elementos antidemocráticos são tão abundantes que fariam até um vândalo em Brasília parecer um golpista amador brincando com estalinhos. Digo isso porque os vândalos nunca tiveram qualquer poder de mudar algo. Mas aqueles que estão no panteão e que interviram nas eleições, seja rejeitando o voto impresso, seja rejeitando as verdades sobre Lula ou ignorando as denúncias de fraude nas rádios, tem muito poder. Tudo está agora nas mãos de Lira, que pode impedir que uma possível versão tupiniquim do terceiro Reich se estabeleça no país. São tempos difíceis, por isso termino esse vídeo com uma frase de Hans Kelsing. A verdadeira força do poder reside na moderação e na estrita aderência à lei, não na imposição arbitrária da vontade. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.